Ora então, muito bom dia, vamos aqui mais um passeiozinho pelo nosso querido Jerez, isto é um dia fabuloso, são 8h30 da manhã, a nebulina a levantar, e esperemos que seja um passeio à maneira, com muitas curvas e belas paisagens, não se vão arrepender daquilo que vão ver, atenção, né? Até já! Caramba, fui um burro! Aí está, ao centro da Vila do Jerez. Vamos lá à parte bonita do percurso agora! À Portela do Homem, a fronteira entre Portugal e Espanha. Hummm, imaginem os cobertos de neve, que linda árvore que é! É proibido parar por aqui! Que boniito! Mata da Albergaria, se põe as mãos nos dragões! O Rio do Forno, aqui temos um pequeno abrigo, exatamente aqui! Rio do Homem, e vamos até coar! A natureza é fabulosa, já o digam lá! Motaças! Ora bem, esperemos não cair agora! A tia, a tia, a tia diz que te empurraram! Esta lagoa é espetacular! E vamos agora aqui pela Mata da Albergaria, que giro! Então, que sarilhão que aqui temos, não é? Lá ao fundo, vamos ter a barragem! Esperar aqui um bocadinho! Que coisa linda, não é? Estão assim puxados! E eles vão ficar todos a explodir! Eu vou-vos trazer aqui no inverno, eu juro! Shift Light! E vamos ver a barragem do lado de lá! Onde é que te foste ao buraco? É lá em baixo mesmo? É lá em baixo mesmo! E de cada vez sinto-me mais jovem! Vamos tirar o corte do motor, para não levarmos uma escornadela! Muuu! Olhem para isto! Paisagem única, não é? Muuu! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.